Passamos a apresentar Nos Passos de Maria Por isso eu canto contigo Maria O Poderoso fez por mim maravilha Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Meu irmão e minha irmã Você que reza conosco Mais uma vez estamos celebrando Nosso programa O nosso encontro nos Passos de Maria E nos Passos de Maria Nos encontramos com Jesus Hoje meus irmãos Neste sábado Aí estamos no mês de novembro Já pertinho do fim do ano Estamos nos aproximando do Advento Que começa no dia 27 deste mês Então meu irmão e minha irmã Nada melhor do que nos lembrarmos De Nossa Senhora A Senhora do Advento Aquela que espera o Menino Jesus Aquela que está gestando o Menino Jesus E aquela que nos convida E nos ensina a esperar o Salvador Meu irmão, minha irmã Celebramos este tempo tão rico Tão cheio de graça e de misericórdia Da parte do Senhor O tempo em que nos preparamos para o Natal Estamos nos aproximando do Advento E ao chegar no Advento no final deste mês É bom que o nosso coração esteja preparado Para assim entrarmos no clima Para assim prepararmos a nossa casa Prepararmos a nossa família No passo a passo de cada domingo De cada vela da coroa do Advento Em que vai se acendendo Nós vamos entrando nesta grande mensagem do Evangelho Que é a preparação para recebermos o Menino Jesus No nosso meio Na nossa casa E na nossa família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meu irmão e minha irmã Louvado sejas a tua presença através das redes sociais Para rezar conosco mais um sábado Mais um tempo em que vivemos o nosso programa No nosso momento de encontro Nos passos de Maria Nos encontramos com Nossa Senhora Para seguirmos ao encontro com Jesus Senhor e Redentor da nossa vida Meu irmão e minha irmã Nesta semana, neste sábado Eu convido você a começar a preparar o seu coração Para juntos entrarmos no Advento Celebrarmos esse tempo Em que nós vamos nos preparando Para receber Jesus Aqui a imagem de Nossa Senhora A Mãe de Jesus A Nossa Mãe A Senhora do Advento Essa imagem mostra a Nossa Senhora Na espera Gestão do Salvador Meu irmão e minha irmã É um tempo maravilhoso o Advento Um tempo em que somos convidados Junto de Maria A preparar o nosso coração Para receber Jesus Então aí nós temos mais ou menos aí Uns 15 dias para nos preparar para o Advento Então meu irmão e minha irmã Prepara o teu coração Prepara a tua família A gente aí na sua casa A gente aí na sua casa O seu presépio Para entrar no Advento Celebrando essa espera do menino E junto de Nossa Senhora A Mãe do Advento Junto de Nossa Senhora A Senhora que nos ajuda Meu irmão e minha irmã A preparar o nosso coração para esse tempo Lá no dia 27 Nós vamos chegar nas nossas igrejas A coroa do Advento já vai estar montada Cada semana acende-se uma vela Cada vela representa para nós Uma mensagem de preparação E quando acender a última vela O menino já está próximo É o Senhor É o Salvador Que junto de Maria Nos passos de Maria Nós vamos nos preparando Para o encontro com Jesus Para receber o menino que vem Então meu irmão e minha irmã Depois de um tempo difícil de pandemia Depois de um Natal do ano passado Um Natal desafiador Que nós enfrentamos e vivemos Este ano eu convido você Desde já A preparar o seu coração Prepara o seu coração Para o tempo da espera E neste tempo da espera Faça o seu retiro espiritual Na sua casa Seja no seu trabalho Faça os seus momentos de recolhimento Na presença de Maria Junto de Nossa Senhora Para nos prepararmos Para o encontro com Jesus A Mãe do Advento A Senhora do Advento Ela nos aponta Ela nos mostra Ela nos ensina Como esperar o seu filho Nós temos aí Meus irmãos Uns 15 dias Para entrar no Advento Que eu e você Possamos entrar no Advento Com o coração Preparado Para trilhar esse caminho Que eu e você Possamos nos encontrar Neste Advento Para preparar A manjedoura Mais especial Que Jesus nascerá É o meu E o teu coração Na presença de Maria Na presença de São José Nós pedimos a graça Que nesses Últimos Domingos Do tempo comum Eu e você Possamos nos preparar Para entrar no Advento Pertinho de Nossa Senhora Meu irmão e minha irmã Convido você a rezar comigo Pedindo que de fato A Virgem Santíssima Nos ajude A viver a graça Do amor E a graça Da espera Do seu filho Jesus Que Nossa Senhora Que Nossa Senhora Meus irmãos E minhas irmãs Nos ajude a viver Com amor E graça Esse tempo De esperança Um tempo Fervoroso No nosso coração Que Nossa Senhora Nos ajude A caminhar Nos seus passos Para nos encontrarmos Junto De seu filho Jesus Que a Virgem Maria Mãe de Deus Nos ensine A amar O seu filho Jesus Que Nossa Senhora Meu irmão E minha irmã Nos ajude A ver no rosto De Jesus Sempre O amor derramado De Deus Nosso Pai Ó Santa Mãe do Redentor Porta do céu Estrela Do mar Socorre O teu povo Que anela Por ressurgir Tu Que acolhendo A saudação Do anjo Na admiração De toda Criação Gerastes O teu Criador Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe Rainha E padroeira Do Brasil Rogai por nós Senhora do silêncio Rogai por nós Senhora do advento Rogai por todos nós Prepara o teu coração Meu irmão O tempo do advento Já bate a nossa porta Precisamos nos preparar Para viver este tempo Junto de Maria Como um retiro espiritual Preparando o nosso coração Para recebermos Jesus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Nossa Mãe Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Meu irmão e minha irmã Fique na paz do Senhor Fique junto de Maria Nos passos de Maria Nos encontramos Como o Filho de Jesus Tchau, tchau pessoal E até a próxima Se Deus quiser Nos passos de Maria Por isso eu canto contigo Maria